Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um único momento Que teu olhar Pausa a vida E tudo silencia No infinito Eu só posso escutar A sua melodia Uma melodia de vida Uma vida tão única Que toda existência Fique imóvel Para contemplá-la O sol e a lua Esperando você acordar E então acordar o mundo Que nunca dó E então escutar A sua canção de ninar Ela é o som De todos os pássaros Folhas, águas e ventos E no entanto O todo poderoso tempo Faz silencio Para que em um momento Além dele Você ecoe eternamente Não para existir Para sempre Mas para que eternamente Sua voz toque a natureza E acaricia as plantas E o tintilar Dos teus movimentos Acenda o fogo Tudo isso Enquanto a sua calma E tempestade Pintam as ondas Dos mares Dos nossos olhos E as marés Nas nossas emoções Sejam a água Que teu canto Guia de volta à terra E as marés E as marés Um grãozinho de areia arremestido pelo vento e cantando Sou eu, um barquinho bem sereno Navegando no profundo amor De quem sou eu? Eu sou você Nós somos um mundo humano Quem sou eu? Eu sou você Humano Um grãozinho de areia arremestido pelo vento e cantando Sou eu, um barquinho bem sereno Navegando no profundo amor De quem sou eu? Eu sou você Nós somos um mundo humano Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou você Um grãozinho de areia arremestido pelo vento e cantando Sou eu, um barquinho bem sereno Um grãozinho de areia arremestido pelo vento e cantando Sou eu, um barquinho bem sereno Eu 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 sou eu, um barquinho bem sereno Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ser pego pelas minhas mãos, mas através das minhas mãos o imortal se mostra, e eu choro, choro de alegria por aí então ver, ver que realmente eu sou só uma folha no vento, levada pela corrente da criação, mas em alguns momentos você olha pra mim de uma maneira diferente, então eu sou tudo, o mar, o céu e o próprio mistério, o que é eterno não pode ser gravado, para então ser escutado e repetido, por isso eu canto e vivo e falo, assim eu caminho e escuto o mistério no vento, mas só posso escutar quando faço silêncio, só posso escutar quando singelo repouso minha cabeça sobre meu próprio coração, quando meus pensamentos navegam em amor, nesse momento eu escuto o eterno. Posso ver a minha cabeça sobre meu próprio coração, mas só posso escutar quando eu sou só uma folha no vento, mas só posso escutar quando eu sou só um coração, Eu posso viajar no tempo, navegar sereno dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza, dentro de mim mesmo o universo. Eu posso viajar no tempo, navegar sereno dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza, dentro de mim mesmo o universo. Eu posso viajar no tempo, viajar sereno dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza, dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza, dentro de tudo o que eu sou. Eu posso viajar no tempo, navegar sereno dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza, dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza, dentro de mim mesmo o universo. Eu posso viajar no tempo, navegar sereno dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza, dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza, dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza. Eu posso viajar no tempo, navegar sereno dentro de tudo o que eu sou e encontrar na natureza. A lua me descobri O espelho dos seus olhos navegar em mim O infinito de quem somos voar além Encontrar algum lugar fora do tempo onde um mistério Venha nos abraçar e dançar em nós Desenhando estrelas que caem do céu Peinando nossas vidas com cores do sol Muito além do tempo onde o mistério vem nos abraçar Fluar e descobrir O espelho dos seus olhos navegar em mim O infinito de quem somos voar além Encontrar algum lugar fora do tempo onde um mistério Venha nos abraçar e brincar em nós Desenhando estrelas que caem do céu Limando nossas vidas com cores do sol Muito além do tempo onde o mistério vem nos abraçar Fluar e descobrir no espelho dos seus olhos navegar em mim No infinito de quem somos voar além Encontrar algum lugar fora do tempo onde um mistério Venha nos abraçar e brincar em nós Venha nos abraçar Desenhando estrelas que caem do céu Minindoелен Culminando nossas vidas com cores do sol Vis skipping nos plaisir no mistério Muito além do tempo onde o mistério vem nos abraçar pullar e descobrir no espelho dos seus olhos navegar em mim Finito de quem somos, voar além Encontrar algum lugar fora do tempo Onde o mistério vem a nos abraçar E brincar em nós Desenhando estrelas que caem do céu Linando nossas vidas com o puriz do sol Muito além do tempo Onde o mistério vem a nos abraçar Música 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 Somos criança brincando no infinito Música Somos criança brincando no infinito Música 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 Somos criança brincando no infinito Música 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 Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Somos crianças brincando no infinito Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Som crianças brincando no infinito Somos crianças brincando no infinito Somos crianças brincando no infinito Como é lindo esse viver Somos crianças brincando no infinito Somos crianças brincando no infinito Somos crianças brincando no infinito Como é lindo olhar você São as crianças que nunca é infinito Como é lindo esperar você São as crianças que nunca é infinito Como é lindo amar você Somos crianças que brincam no infinito Como é lindo amar você Somos crianças que brincam no infinito Como é lindo amar você Somos crianças que brincam no infinito Como é lindo amar você Somos crianças que brincam no infinito Como é lindo amar você Como é lindo amar você Um só coração palpitando o mistério eterno O brilho de si mesmo Refletido em outros olhos Com calma navegando o infinito Um só coração Que ilumina tudo E faz tudo renascer Com calma navegando o mistério eterno Com calma navegando o mistério Com calma navegando o mistério Que ilumina tudo E faz tudo renascer Com calma navegando o mistério eterno 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 Com calma navegando o mistério Com calma navegando o mistério eterno Que ilumina tudo e faz tudo renascer Uma só ventania, coração, move tudo do lugar Este espelho que eu canto pra você dançar O eterno agora para se entregar Todos corações, pois não há separação Me vejo em você e puedo cantar mais feliz Tirando nesse espiral que envolve Que sana as nossas vidas Que ilumina tudo e faz tudo renascer Teve que brinca. Que ilumina tudo e faz tudo renascer E você e o brinca. Que o senhor ganhe? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Criança que escuta o vento soprar e faz balance balancear no centro da floresta e eu que cresci dentro de um ventrecito e saí pra conhecer meu Nani como uma flor passar do seu broto na primavera Gosto é do que é simples e sincero e rezo profundamente para que se queime as impurezas e perdure o amor e a paz que os meus pensamentos sejam novos e dinâmicos e uma fina luz estreita seja certeira ao falar de amor uma luz em espiral encontrei um voz que me falou que tudo que se encontra no caminho até o espinho é pra aprender amigo mesmo uma luz em espiral encontrei um voz mas que me falou que tudo que se encontra no caminho até o espinho até o espinho é pra aprender a navegar com o mesmo então não se lamente por nada abra abra e abra abra a sua mente para o agora aqui então não se lamente por nada e abra e abra a sua mente para o agora aonde você chegou e quem nessa vida te ajudou foram as forças das forças da natureza da natureza aonde você chegou quem pode cantar quem pode cantar que cante quem pode cantar que cante quem pode dançar que dança quem pode cantar que sempre dá quem pode cantar que não amou cosm88 quem pode calendar que amareimo é رúl real Pode pintar, que pinte belas flores E que amem esses amores Enquanto os humanos estiverem na terra Hoje se sentir expressão E que amem esses amores Olhando da janela de seus próprios olhos Você as contempla de cima Junto ao brilho do sol Que pincela tons dourados sobre elas Você voa O mar, um destino O vento, um guia E o sol colorindo todos os seus dias Boa viagem Versão brasileira O mar, um destino O mar, um destino A CIDADE NO BRASIL